Música Pessoal, que alegria para mim, mais uma vez, receber em minha casa mais um membro da nossa comunidade Real, uma história, amor e cultura. Nosso amigo José Alves, de Uberlândia, Minas Gerais, veio aqui em Real, em Sérgio, e fez questão de vir aqui na minha casa. E com muita alegria, viu José Alves, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A nossa casa é uma extensão da tua casa, viu? Muito obrigado mesmo. Que alegria, né? É aquele cidadão realmente que a gente vê aí no Facebook. Um cara humilde, um camarada alegre, comunicativo. Então, muito obrigado. Obrigado a você. É grande a nossa alegria de fazer amizade, ampliar esse círculo de amizade tão bonito que a gente... é uma verdadeira família. Então, deixa um recado aí para a turma. Eu quero dizer o seguinte, Claudio, que você saiba que a Recife é verdadeira e que a gente realmente adora, curte tudo que é postado no Face, seja seu, seja da Tetinha, seja da Graça Ferreira. E de todo o membro, eu curto, mas com muita alegria, posso realmente... Eu quero deixar aqui um abraço para a Tetinha, para a Graça Ferreira, que a gente tem mais afinidade. E para todo membro aí da comunidade. Então, um abraço. E foi um prazer que eu vim visitar o meu amigo Claudio. E aí E aí E aí Amém.